Seguinte, eu sou o Edu Costa e estou aqui para começar mais um vídeo. Hoje a gente vai jogar um minigame aqui que dá briga, dá treta, captura lamas. Simplesmente tem que pegar a lhama do meio e colocar na sua base. Quem conseguir três lhamas primeiro, ganha. É simples e fácil, só que dá muita briga esse negócio aqui, eu não entendo, né? Mas antes de tudo, queria pedir para você me apoiar no Fortnite, Código do Costa. Se você me apoiar, provavelmente vai crescer um dedo em você e vai ser bem útil para a sua vida, entendeu? Acredita que um dedo a mais pode ser uma coisa bem útil na sua vida. Fechou? Agora é... Primeira partida, estou torcendo para eu não cair no time do cu. Não, meu Deus, eu caio no time do cu. Mentira! Mentira! O time de respeito! Ferrou agora! Ferrou! Dengozinho, Tifão e eu. Ferrou, ferrou. Não, agora ferrou, gente. Porque, tipo, desregulou o time aí, né? Daquele jeito, você está ligado? Quando desregula... Falei eles, né, no caso. Ixi, olha o Cubo atirando ali, mano. Olha a lhama. Pega a lhama, pega a lhama! Foi mal. Pega aí que eu dropei ela, pega ela que eu dropei. Oh! Storks! Calma aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O Dengozinho... Peguei a lhama, levei para o Tif e dropei para ele. E aí, ele está agora levando a lhama. Caramba, você foi... Foi mito, Dengozinho, foi mito. Eu vou segurar aqui os caras por você aqui agora, ó. Valeu, Cole. Vou ficar aqui na base dele. Estou contigo, Eduzinho. Pois não vale não, Edu. Você tem que estar do outro lado, velho. Essa base é nossa, tá ligado? Então tira a gente daqui. Tira a gente daqui, é. Tira a gente daqui. Falei Tif, não Edu. Oh, tá ligado. Ah, não, eu desisto. A base está dominada com sucesso aqui. Roubamos a base dos caras. Mano, ferrou. Caiu um time muito errado aqui. Que errado? Está certo. Não, é que é injusto o negócio. Aonde? A gente é o que mais joga o Fartinage. Está aqui contra eles aqui. Tipo, é complicado essa situação, tá ligado? Mas eu vou ligar, porque eu quero ganhar. Ah, tá, exatamente. Ai, ai, viu. Vou te falar uma coisa. Opa, Paulinho. A cabeça aí, mano. Ah, meu Deus do céu, mano. Opa, Gustavo. Opa, Gustavo. A cabeça aí, cara. Oi, gente. Só uma pergunta. Vocês querem que a gente já faça um ponto já? Opa, Cole. Opa, Cole. A cabeça aí, ó. Opa, Gustavo. Opa, Gustavo. Opa, Gustavo. Você tentou acertar em mim aqui? Opa, Cole. Deixou uma bundinha aí, ó. Ai, Paulinho está ali. Está bom de mira. Mas será que é bom bastante para proteger a lhama que a gente pegou ele agora, Paulinho? Não. Ah, vocês já pegaram outra? Então, Paulinho. É, 2x0 para o grande time. Sinto muito, hein, Paulinho. 2x0 para o time masculino, Edu. Fala aí. É. Ah, o Donald Trump é para o time dos Bobo. Pô, pessoal. A cabeça aí, mano. Enquanto você vai para o Shield, pô. Ah, quem me matar é bobo, bobo. Pronto. Ô, Paulinho. Você não cismou em dar um tiro em mim. Você não fez isso. Cadê você? Já corri. Ah, correu, né? Olha, Gustavo. Você quer sair daí? Vem aqui, ó. Vem no x1, Edu. Vem. Oi, Edu. Morre uma vez aí, só para eu te mostrar uma parada. Tá, deixa eu morrer. Vem aqui matar. Dengoss quer que eu bolava para o lado. Ah, desculpinha, porque eu ia falecer, né? Ah, mas você não achou que fosse tão fácil assim, né, Coopo? Pelo amor de Deus, né? Para, velho. Vai daí, Edu. Vai para o seu lado. Vai para o seu lado. O que? O Dengoss está aqui, ó. É o Chief. Não é essas palavras aí, pai. Os caras estão perplexos já, Team Ford. Bora que eu estou segurando o Chief aqui, o Dengoss. Vai, vai. Bora, galera. Tranquilo, nosso time voltou. Nosso time voltou. Voltamos pro game. Eu estou falando. Morre uma vez só. Você vai entender o que eu estou falando. Relaxa. Eu estou aqui. Não, não posso, cara. Dengoss, eu estou aqui fazendo um trabalho de honra. Estou com 14 kills aqui já. O Edu te chamou para ir lá e você não conseguiu matar ele. Coopo, não está conseguindo nem passar aqui, cara. O Edu não deixa eu sair da base, tá ligado? Não deixa. Oh, tem uma lhama jogada aí no show, gente. E tem outra que nasceu. Mano, eles estão farmando, mano. Farmando o quê? Lhama. Não sei o que é isso não, mano. Foda, Gustavo. Só na cabeça, cara. Toma, Edu, na jaca. Eu errei. Eu sou bem louco, lembro. Eu errei dois tiros, gente. Mas é porque eu queria ver o que o Dengoss... Ah, Dengoss, está aqui já? A gente é. Colocou aí. Guardou um pouquinho, só para você matar um pouquinho mais. Tá, deixa eu só colocar aqui então, só para ver se tem que acabar. Acho que acabou. Ah, mano. Empate, empate, hein? É, deu empate. Empatou, empatou. 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 Entendi, entendi, entendi. Sonha. Próximo. Quem que veio com nós? Ih, ah, ferrou agora. Vem o Cole e Paulinho. Você está de sacanagem. Agora ferrou. Olha, Jesus é... Jesus castiga. Jesus castiga, né? Mas está certo. O Cole não sabe jogar nem eu sei jogar, ué. Não é assim não. O Cole não sabe bem menos. Que isso aí, Cole. Não, mas é sério quando joga? Sou pro player aqui. Isso aí é toda inveja deles aí, porque eu sou pro player. Pro player. Lhama, lhama, Paulo. Vai. Eu sou o cara da lhama. Eu sou o cara da lhama. Ai, não deu para jogar. Não deixa não, Cole. Fui tentar pegar, eles botaram eu. Eles levaram? Pegaram, pegaram. Já era. Pegou nada. Pegamos? Pegamos. Uma zero para o time dos bons. Mano, não deu, não deu. Não pegou não, não pegou não. Não pegou. O Drino é com a cabeça de todo mundo aqui, fi. Quando a gente mata ele, ele acaba. Eu falei, você sai do trabalho susto que eu pego a lhama. Ai, Edu. Que bala é essa, mano? Parece comigo, não. A gente é amigo, pô. Edu, parou. Edu. O Chief está aqui dentro. O Chief está aqui dentro. Sem de nada, não. Sem não, Paulinho. Não sei onde eu estou, não, Paulinho. Ai, meu Deus do céu. Você ia ganhar ele, Edu? Não deu. Ele está com vida cheia, vocês. Deixaram com vida cheia. Agora ele está tomando, tio. Agora está sem vida. Agora está sem vida. Se vocês matarem ele, se vocês matarem ele... Não, mas agora se ele morrer... Ah, ele já está com vida cheia. Ele matou o Paul. Paul, você tem que ir longe do Chief, Paul. Não dá, não. Meu Deus. Só uma pergunta. É... Fiz um ponto. Você fez um ponto? É, legal. 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 É isso aí, meu Deus. Legal. Gostei. Eu vou falar uma coisa. Cole, eu vou ajudar o seu time aí. Cole, quando você nasce, bebe o Shield, Paul. Eu estou falando para vocês que está complicado. Eu estou bebendo o Shield. Eu estou bebendo o Shield. É vocês que estão vendo. Bora, Edu. Pega o Chief. Pega o Chief. Mano, eu errei. Dois tiros. E meio. Eu só estou de transporte aqui para o time. Mano, não está tendo como, não. Ferrou. Agora que eu vi que a desvantagem foi plantada mesmo. Está ligado? Velácido. Se a gente está jogando e a gente está, tipo, pegando a lhama e a cabarrada... Toma! Você está acabando com o seu sofrimento. Não, Degos. Eu estou sofrendo porque eu estou perdendo. É. Então, eu fui humilhado e agora estou sendo exaltado. Quem, Gustavo? Te perguntou, seu trouxa. Ai, eu perguntei uma joalhama para nós aqui, viu? Paulinho, você tem que ficar marcando aí. Eu estou aqui, estou aqui. Está complicado, mano. Tem dois aqui olhando para mim. Não está na direitinha ali, viu? Valeu. Caramba, mas se fosse três minhas... Morreu um aí, hein? Aliás, mas apareceu, eu pego. Prego. Eu pego. Toma aí, Gustavão. Está dando ruim. Bora, Paul. Você é o do Focano, né? Ai, você é o do Focano. Cadê o seu gol? Aê, entreguei uma. Boa. Boa, time. Já tem um aqui, já tem um aqui na base. Não está. É o mais fraco. É o Gustavo. É difícil esse Edu aqui em cima, né, mano? Negócio, criou sua vida. Ah, tem que eu morar aqui, está para mim, né? O que foi? Bora, Zé. Criou sua vida, ó. Está sem milha, sem milha do negócio, sem milha do negócio. Eu também estou. Ah, meu Deus. Então não vai, negocio. Você está sem milha, você vai recuperar ele. Bobo. Gol. Oi. Achou essa função, né? Achei. Não dá. Vem os dois de mim, gente. Os caras não estão aguentando. Vai, Col, Col. Edu, se tiver com o rumo, por favor, a gente não grita, não. Fica envolvido, por favor. O dengoz está aí, ô. Porra, ele achar engraçado aí, por favor. Não estou nada, já me criou o pé. Tá, mesmo? Duzentinha aqui para você, meu querido. Gente, pega a lhama. Pega a lhama, please. Pega a lhama aqui, filho. Ah, você também está, dengoz. Pega a lhama aí. Ah, o Tiff entrou na nossa base de novo, Edu, volta. Agora ferrou. Agora a gente não sai do bagulho. Ai, Edu, que isso, cara? Mano, ferrou. Pega a lhama, pega a lhama, Col. O Tiff não deixa. Vocês querem que eu ganhe agora ou depois aí, rapaziada? Você é que manda, Gustavão. Você é que manda. Você é o líder. Não deu. Eu mesmo, sou o líder. Quem é o método de vocês aí? Aí também não, né? Aí você está sentindo muito, Gustavão. Aí você está cacanagem, né, Gustavão? Eu vou acabar com o seu sofrimento, Edu. Você está muito triste. Empata, empata. Nossa, tomara que o Gustavo vai no time ruim. Caraca, velho. Só por entender o que eu estou sentindo. O time ruim seria o que eu estou no time. Boa, aleatorizou agora. Ai, eu não vou sair da base. Eu te falo. Não, você não vai sair mesmo não, Gustavão. Bem gosto, você vai sentir o que eu senti agora. Ai, calma lá. Deixa eu tomar aqui o meu remédio para eu não acabar me estressando com o Cole. Nossa, Cole. Você está tomando shield em cima da lhama quase, Cole. O importante é tomar, né? Não dei gol. Vai, Tifão. Ih, ardafão. Enfeguei. Esse Cole é incrível. Ele pegou a lhama. Fala, Dê. Tifão, é para dominar ou para dominar, Tifão? Ah, por favor, né? Eu duvido se vocês dominem a nós aqui. Eu duvido. Ah, não, Gustavão. Pô, aí você também está... Ah, são tudo ruins. Ih, rapaz. Boa, rapaz. Tem outro, Tifão. Estava com dois de vida. Tem um dengozo aqui, ó. Valeu, dengozo. Ah, porque meu time não faz nada, né? Só está eu jogando sozinho aqui. Tá bom, tá bom. Você é o líder, Gustavo. Você é o líder, Gustavo. Ó, lhama. Lhama, Lhama, Tifão. Pega a lhama, pega a lhama. Aqui, aqui, aqui. Pegou, pegou. Tá ali, deixou no chão. Ele deixou no chão, deixou no chão. Peguei, que eu não sei. Pega, pega, Edu. Eu vou matar o Descalhama. Claro, só está aí um contra os três. Eu vou matar o Descalhama. Vamos lá, sai daí. Tu olha o bolinho. Não, eles estão usando com a minha cara. Ah, ele pegou a lhama, rapaziada. Eles estão lá, mano. Ah, eu pôo para trás aqui. Você está fazendo o quê? Matem, Lhama, tira na minha cara. Matem, matem aí. Ah, picaretinho. Morreu na picareta, hein. Ah, eu vou topar já. Eu vou topar? Tá bom, meu? Porra, rapaz. Não, o Gustavo está tomando shield com o maluco dentro da nossa base. Edu, pode, Lhama. Edu, tem certeza? Ó, eu estou levando, hein? Estou levando. Não me responsabilize pelos problemas. Eu estou aqui levando, ó. Ó, estou levando. Ó, meu Deus. Jesus, estou levando. Toma cuidado, o Edu. Ele é muito empolgado, né? Ó, empolgado eu sei. Você não fala do meu time, não, irmão. É, fala do meu time, não. Pelo menos uma lhama nós pegou. Pelo menos do meu time. Pode falar, então. Pronto. Levamos a nossa primeira lhama. É a primeira? Primeira. Gustavo, que sabor que tem essa bala aí, Gustavo? É para dar chance, Paulo. Não sei, porque nós levou uma lhama também, né? Já. Então, pô, está tranquilo. Verdade, hein? A gente levou uma lhama, tio. É. Ai. Quando você estava no time inferior, vocês conseguiram levar uma lhama? Acho que não, né? Conseguimos, Gustavo. Hum, veio o outro. Os caras dominaram ali, gente. Os caras dominaram. A gente estava brincando demais, ó. Ó, meu Deus. É sério? Toma shield, né, Paula? Ó, meu Deus. Toma shield, Paulinho. Ó, nosso time. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Nosso time também, Pitfall. Tá com problemas. Tá entrando em crise aí? Tá entrando em crise? Nosso momento. Ô, Edu, tem um lá em cima. Eu vi. Quer que eu mato? De lhama? Tô indo lá, tô indo lá. Opa! Tô chegando, hein? Opa! Opa! Trouxa! Opa! Será que eu levo? Será que eu levo? Será que eu levo? Não, leva não, Edu. Vai ser a segunda, Edu? É, o negócio fica zoando também, né? Tipo, colocando... Eita, olha o T-None que vem em mim, mano. Que pelafrão! Acabou a bala! Ah, não é possível. É muita sorte esses caras, velho. Ganhamos. Ganhamos. Quer a revanche? Quer a revanche? Eu tô de boa. Uma só? Tô tranquilão, Edu. Eu juro que eu tô tranquilão. Vocês realmente querem ir mais uma? Já que você pediu, Dengoso. Já que tá tranquilo assim. Já que tá tranquilo, você pode ir, né? É. Não, eu vou, mas... É, então vai. Come, Dengoso. Milagres acontecem. O jogo vacaiou, gente. Não, o jogo vacaiou, gente. Foi no mesmo time, mano. É sacanagem mesmo. Ah, tem nem o que fazer, mano. Ô, Dengoso, fica triste, não. Não, eu não tô triste, não. Eu não tô triste. Gustavo. Vem aqui, Edu. Vem aqui, Edu. Vamos ver se você é bom mesmo. Vem aqui, então. Vem. Ah, não. Ah, os caras não deixam ir um X1, velho. Que pena, não é mesmo? What? Como assim que você tinha pixel? What? Para, meu amigo. Atrás de você, eu, Tiff. Atrás de você, Tiff. Eu tô ajudando. Ô, Tiff, para de brincar, Tiff. O quê? Eu não tô brincando, não. Vamos fazer emboscada, então. Tem certeza? Ó, vai lá pro seu lado, Edu. Vai pro seu lado. Não, faz isso não. Emboscada. Cadê o Cole pra me recuperar a vida? Não, mano. Toma shield, Tiff. Eu juro pra você, Cole. Ele tá com menos 24 vidas, mano. Mano, é sério. Se o Cole dasse vida pra ele, eu que tava aqui, mano, na hora. Eu tava atirando ele, eu gastei dois pentes, tá ligado? Eu ia ficar louco aqui. É boas, gente? Babar, meu. Tá muito nervoso, meu. Outro, Tiff. Outro, Tiff. Ô, tem coisa aí. Acustou aí? Não, não assustei não. Eu só fiquei com um pouco de raiva só. Você tá com um pouco de raiva? Um pouco só. Tá, se eu te tirar da base, você vai ficar com... Se eu não deixar sair da base, tá calma. Eu quero vir me matar da base aqui alguém. Ó, se você não deixar eu sair da base, é mais fácil soltar o malo. Eu tô tentando... Eu não tô tentando te matar. Eu tô tentando sobreviver, entendeu? Ah, entendi. É diferente. Ah, ok. Eu não vi Cedeceno. Eu fui olhar pro lado, porque o Tiff tava... Aqui na base! Nossa. Ai, eu tenho que fazer tudo nesse time. Não dá. Não dá. Não dá. Tudo com esse time. Sai, sai, Edu! Sai, sai! O Edu entra na base dele. Eu desisto, meu. O negócio tá feio. Ferrou, gente! Ferrou! É difícil, mano. Eu juro pra você que seria seu... Ok, ok. Menos mal. Porque se eu nascesse, se eu tivesse apontando na minha cabeça, eu ia ficar louco. Não vai passar da porta, não, Gustavo. Tá aqui, ó. Não! Moleque, eu jogo muito esse jogo. Eu jogo muito bom. Ó o tu, confiança, né? Que chama. É, isso aí. Porque confiança a gente não tem. Autoconfiança, talvez. Toma shield, Tiff. Toma shield. Ó bolinha, ó bolinha. Que aberração que tá atirando em mim aqui? O Dengu tá lá em cima. Ah, calma, eu tô voltando. Não deu, não deu. Tinha muita gente. Desesperei, né? Desesperei. Quantas lembras vocês pegaram? Só pra ter uma noção. Nenhuma. Nenhuma. A gente tá deixando a nota pra vocês. É, quer dizer, é ruim mesmo não pegar. Ah, então vocês são legais pra caramba mesmo. Tinha, gente, tinha, gente. Tá mexendo. Ah lá, velho. Eu vou tentar com um, já aparece o outro já, velho. Ah não. Olha, mas ele é, mas ele é, mas ele é, mas ele é a Cole. Vai lá Cole, faz a boa. Faz a boa, velho. Faz a boa. Foi mal, Cole, mas tive que tirar uma vidinha sua. Preferência toda. Pouco, tá bom. Vai ficar com nada na mão, não? Ô, Negoso, você acha que cair em cima vai fazer alguma coisa? Vai fazer ele ganhar? Não, não vou fazer. Toma então, Negoso. Desce de novo. Desce de novo. Ó, treco, Edu. Ah não, o Cole, você dá vida pra ele. Relaxa, só na cabeça aqui. Você deu vida pra mim, Gustavo? O que aconteceu? Ele deu vida pra você, né? Você tava com pouca vida. Ô, será? Aham. Moleque, o maluco apareceu. Eu não entendo, mano. Os caras estão nascendo do céu aqui na nossa base. O spawn de vocês é atrás da nossa base. Vocês estão zoando com a nossa cara. Vocês pediram pro dono do mapa mudar pra vocês nascerem aqui na nossa base. Não pode ser, mano. Que gozinho. Eu tô ficando bolado, desculpa. Só aceita, cara. Eles fecharam a porta agora de... Olha lá, Paulinho, vai lá pegar a lheuma. Vai lá pegar a lheuma, Paulinho, vai. Vai, Paulinho. Tô doido pra mim ter uma... Ah, velho, Edu. Ih, caraca. Tão me soltando o dedo aqui, Edu. Edu, tá me soltando... Alguém segura aí. E aí, Edu, dá a cara aí de novo. Você morreu, Paulinho. A lheuma tá lá, a lheuma tá lá. Não consegui pegar, não. Pega lá, pega a lheuma. Eu vou matar o Paulinho. Ele tá com um de vida. Ele tá com um de vida. Deixa eu morrer pra ele, mano. Vou morrer pra ele. Nossa! Pra ele não, mas pra mim, talvez. Ah, eu vou tentar fazer alguma coisa. Você não tá, Edu? Ah, eu tô tentando, mas, né? Easy, Edu, easy, easy, easy. Ah, muito easy, Edu, muito easy. A gente sabe que o Gustavo fica nervoso quando começa a elogiar o do outro sem querer. Não, é que você não viu ele, nossa, ficando nervoso mesmo. Aí ele tá começando, entendeu? Tem um momento que ele começa a falar da sua família inteira, Edu. Não é uma parte legal. Ah, não. Ah, velho. Edu já foi, Edu já foi. Veio três em mim, veio três em mim. Eu tentei ser amigo de vocês e ajudá-los, mas não deu. Amigo, a gente pega a lhama também. Vocês não pegam a lhama também. Ah, é? É. Tipo, vamos acabar com esse jogo. Tá não. Eu quero ver, eu quero ser um bobo. Vocês ganham isso aqui. Vamos lá, vamos acabar com essa alegria. Olha qual é a parada mais triste. É você não levar um tiro de uma pessoa. Você leva tiro da direita, da esquerda... Ah, falou o cara que acabou de fazer isso comigo, né? E aí, tá achando ruim. Quando que eu fiz isso comigo? Ah, a hora que eu fui tentar invadir a sua base ali, foi a minha última kill. Tá louco? Vai, guri, tu tá louco? Ah, eu tô bem louco. Vem cá, Edu. Vem cá. Nossa, aí, tá vendo? Fez de novo. Viu? Viu? Como você não tem nenhum direito de reclamar? Eu falei que é triste. Pega a Lhama não, mano. O Paulinho tá lá atrás da nossa ilha ainda. Mas pode com o Cole, vai. Oh, Cole! Ai. Vai, Cole! Galera, a gente vai... Pera, pera, o Paulinho tava ali. Paulinho, a gente vai perder se eu não ficar pegando a Lhama. Ferrou. Eles vão ganhar. Ele pegou a Lhama? Ele pegou a Lhama, Paulinho? Não, não. Vamos, time! Vamos, time! Avante! Posso matar o Dengoso, gente? Ainda dá esperança. Ainda dá esperança. Vocês liberam matar o Dengoso? Mano, não consigo acertar. Tá bugado! Ah, tá difícil. Paulinho, ajeita o óculos aí, filho. Tá difícil o negócio. Tá complicado. Vai de fundo, vai de fundo. Nossa, tem o Dengoso. Ai, o Gustavo... Tá, tá. Eu tô sentindo o Dengoso aqui, gente. Você vai pegar a Lhama aí, dos dois? Nice. Não vai pegar não, não vai pegar não, Edu. Ô, Paulinho, volta lá, mano. Fica na Lhama, senão você vai perder. Volta. Vai perder mesmo. O Dengoso tá em cima. Tipão, lá em cima. Cuidado. Já sei, já sei. Fica aí, Dengoso. Mira de águia aí, meno. Ative, do seu lado! Do seu lado! Do seu lado! Do seu lado! Beleza! Boa! Do seu lado, do seu lado, do seu lado! E o cara não morre. Ah, então. Você deu do outro lado, tinha que acertar ele. Aí você acertou, hein. Aí você tem um ponto, cara. Tifão, o Gustavo tá aqui na direita, aqui, mano. Sim, sim. Eu vi, eu vi. Toma, mata! Ele tá com pouca vida! Ah, não, gente. Cadê vocês? Ah, o Dengoso lá em cima. Pega ele, alguém... Arranquei, C-50. Boa! Boa! Esse jogo é nosso. Esse jogo é nosso. Tá ganho já, velho. Esse cara tá nervoso, hein. O Dengoso tá atirando sem parar aqui, do nada, velho. É mais engraçado. Eu tava tirando pra você ficar confuso. É mais engraçado. Colo na direita. Oh, tá bugado. Eu não tô conseguindo acertar. Agora você foi pro alvo, Dengoso. Eu vou ali, ó. Colo na... O... Os tambores. Tem que botar na esquerda. Os dois tão embaixo, Edu. Você consegue pegar eles daí. Oh, caramba. Dois aqui? Ah, o Dengoso já foi. Gustavo foi, Gustavo foi. Iiii... Foi os dois, foi os dois. Ó, o Colo tá vindo desesperadamente ali, coitado. Vai, Colo. Colo, olhamos, Colo. Eu toquei você, cara. Pera aí, que eu tô cercado aqui. Ah, meu Deus do céu. Vamos, Colo! O Gustavão saiu até sem shield, fi. O Dengoso, você esqueceu de uma coisa, né? Você tem um passinho. Eu consigo ver o passinho. Ah, acabou a bala bem na hora, velho. Ô, Colo, por que você foi botar? Ah, o Colo caiu. Ah, mas tá com um a menos. Oi? Vamos ganhar esse negócio, gente. Vamos, tô segurando. Estamos com um a menos, Edu. Isso é... Olha. Não, vai ser legal, eles disseram. Nossa, que raiva, velho. Tá um tiro! Um tiro, Dengoso. Um tiro. Tá não. Ah, sim. O Colo voltou. O Colo voltou. Vortei, vortei. Voltou, tá, mano? Nossa, Dengoso. Eu salvei o time lá, velho. Eu salvei, mano. Não, Dengoso. Agora não, Dengoso. Ah, mano, Edu, ali onde é que ele tá? Ele não vai embora da nossa ilha. Isso não é ilha, cara. É o mapa. Isso aqui é a nossa ilha, aqui, ó. O Gustavo mirado lá. Pega ali, velho. O Gustavo mirado aí. Ô, Colo. Vem aqui, vem aqui. Aparece aí. Isso, valeu, Colo. Obrigado. Que isso, velho. Ai, eu tinha agachado pra carregar e não agachou e desagachou de novo. O Edu morreu, graças a Deus. Edu, acho que ele ficou sem 60 minutos. Cara, eu mato ele, mas cadê vocês? Ah, não. Tô morto, né? Aí eu desisto, né? Aí eu desisto, né? Tem dois aqui, fi. Tem dois. Mano, esse jogo tá infinito, gente. A gente tem que pegar a alhama rápido, mano. Não tem como mais... Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Pega então, vai embora. Ajuda, ajuda aqui, Edu. Ajuda aqui atrás. Vai embora, vai embora. Com essa bola, tem que tomar shield, viu? Ah, eu tô paga. Vai, mas atrás do... Paulinho! Ó o coíno, ó o coíno, ó o coíno. Ih, acerta a foda aí, Colo. Moleque, eu... Moleque, ai, meu Deus. Eu tenho que respirar, tenho que respirar. Tem um aqui na base. Paul! Nossa, tifão. Aí, ô, galera, é tipo... Pimba mesmo, hein? A gente tinha pegado uma alhama, DJ. Não, agora é a terceira, é a última agora. Eles pegaram duas e a gente pegou nenhuma. Não, a gente já pegou duas, já pegou duas. Não, a gente não tinha pegado, no caso. Ah, não, não. A gente só tá brincando aqui no boteiro, né? Tá bom. Nossa, eu tava tentando pegar. Pelo amor de Deus, gente. É que a gente tava tentando... Nossa, eu não fiquei com o negócio, né, velho? Ah, é o Gustavo. Pensei que eu tenho gol de Gold, que a gente ganhou. Só que o Zengoso ia te acertar esses tiros. Ah, relaxa, eu vou ficar aqui esperando. Fica aqui esperando. Enquanto isso, o cara pega a galhama lá. Boa. Pega a galhama, pega a galhama, Paulinho. Parei! Vai, vai! Ah, não, mano. Eu juro pra você. Acabou, Zengoso. Acabou. É o fim. Ah. É o fim, Zengoso. Pegar a galhama? Pegar a galhama? É o fim, Zengoso. É o fim, Zengoso. É o fim, Zengoso. Já toma aí, né, Zengoso. Já toma aí o fim. Estava não? Estava não? Ô, Vindy. Ô, entrando na mente. Eu tô morrendo demais. Entrando na mente não, velho. Eu tava quase chegando, velho. Mas você entrou na hora errada. Foi mal, Gustavo. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Tô indo embora agora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.